Então galera, eu vou tentar filmar pra vocês esses três dias, né? Três dias? Sexta, sábado e domingo. Vou tentar filmar pra vocês, espero muito que vocês gostem do vídeo. E nesse tempo decorrido aí eu vou ver se eu pinto meu cabelo, eu fiz a minha sobrancelha, eu fiz os meus cílios também e fiz a minha unha do pé. Vou deixar um videozinho aí pra vocês passando do que eu fiz. Pessoal, eu marrei meu cabelo aqui porque tinha uma neném chorando aqui, sabe? Ela tava chorando e eu gravando aqui o vídeo. Vocês lembram daqueles vídeos que eu gravava aí no postinho, fazendo trações estranhos? Pois é, a neném já nasceu, olha o tamanho dela. Ela nasceu com o pézinho meio torto, ela tá usando sapatinho ortopédico, né? E ela já vai fazer quatro meses, não é? Não é? Não é? Pois é, galera. Eu não gravei meu parto pra vocês porque eu fiquei com medo e com vergonha, mas é isso mesmo. Foi muito corrido pra mim, sabe? Sem mais enrolações, né, galera? Vamos aí pro vídeo, que vocês curtam muito o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Eu tô olhando aqui, gente, porque ela tá mandando beijo, ó. E é isso. E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.